Pois bem, eu voltei aqui naquela edificação onde estavam os carros. Só para confirmar para quem quiser, ela fica na estrada Caminho de Lice, que é a cidade onde tem as tulipas, onde eu filmei os volvos que estavam na rua. E eu vim aqui e perguntei, na verdade aqui não é um museu, isso é uma coleção particular. Esse lugar aqui é uma oficina, e aí o dono da oficina, os donos, colocam aí os carros no churro para serem vistos. A gente não pode subir, eles também não fazem questão de mostrar os carros, enfim, mas já é um negócio bem legal. Logo aqui na entrada, eu dei de cara com um jaguar aí dos anos 70, e em excepcional estado de conservação. A gente vê aqui que o proprietário é realmente caprichoso. E hoje com o sol, dá para a gente ver melhor também os carros expostos aí na turma. Apesar de que não dá para ver lá em cima, mas tudo bem, já é alguma coisa. E aí fica a dica aí para quem curte o turismo automotivo, o lugar para passar. E aí 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 Obrigado.